O Paraná recebe uma feira que é referência mundial para produtos e serviços da indústria de carne e proteína animal. É a Anutec Brasil que começou hoje, trazendo as novidades do setor para o Brasil. Esta empresa lançou produtos na Anuga Foodtech, a maior feira mundial de tecnologia de alimentos que aconteceu na Alemanha, e escolheu a Anutec para apresentar as novidades no Brasil. Entre os produtos estão caixas para transporte de alimentos com diferenciais únicos, como suportar temperaturas muito altas e muito baixas, aguentar até 1 tonelada e 200 quilos, e ser produzida com um material especial, regulamentado nos principais mercados mundiais. A Dolave fabrica caixas pallets de alta resistência e dimensões em HTE, polietileno de alta densidade. Como principal característica, as caixas têm uma capacidade de 1 tonelada e 200, podendo ser empilhadas até 12 caixas, que é o limite de estabilidade, ou uma carga de 5 toneladas na base. Baixa quantidade de reentrâncias na caixa, o que torna ela higiênica e fácil de limpar, sem nenhum ponto para a sujeira se esconder. Além disso, conta com soluções como essa, que leva os produtos e volta desmontada para economizar no transporte. A feira conta com tecnologia de ponta. Essa máquina, por exemplo, calcula em milésimos de segundos o valor do produto de acordo com o peso, e coloca etiquetas em até 200 peças por minuto. Além de máquinas para pesar e etiquetar, a empresa ainda trouxe novidades em soluções de fatiamento de frios e laticínios e de inspeção de alimentos. Essa solução pode trabalhar com até 200 produtos por minuto. Ou seja, são equipamentos para linhas de velocidades realmente bem elevadas. Já esta empresa oferece um material à base de amido para embalagens. O resultado é sustentabilidade de verdade, já que a torna 100% reciclável e ainda aumenta a vida útil do produto embalado. A nossa ideia é, como estamos começando a promover esse produto no Brasil, seria um primeiro passo para que o público conheça esse nosso produto diferente. A Anotec Brasil é considerada a maior feira para as indústrias de carne e proteína animal de 2018. O evento começou nesta terça-feira e vai até quinta, no Expo Trade em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A Anotec reúne os principais fornecedores de processamento, embalagens, refrigeração, segurança alimentar, ingredientes e serviços para o setor. Até o que parece simples faz muita diferença. Essas plataformas trazem muito mais do que economia. Levam conforto aos funcionários, que não precisam se abaixar o dia todo. É mais rendimento e alegria no trabalho. Nós oferecemos um sistema aprimorado na área de ergonomia. O nosso principal objetivo é melhorar a qualidade de vida do funcionário. O evento tem mais de 100 expositores, nacionais e internacionais. A feira vai da 1h da tarde até as 8h da noite. O credenciamento é gratuito e pode ser feito pelo site anotecbrasil.com.br